Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é um dia que eu vou fazer muitas coisas legais, então eu resolvi levar vocês comigo. Nesse passe um dia comigo, vai acontecer muita coisa legal, como por exemplo, conhecer uma youtuber linda, linda, linda que é a Gabi Cunha e vocês vão poder conferir um pouco assim do nosso encontro. São oito horas da manhã, eu tomei assim porque, né, aquela rotina matinal e eu achei que essa semana tava parando e que eu ia parar de vomitar diariamente, eu fiquei três dias sem vomitar e agora eu vi que não, foi só um pause, né? Mas isso aí não é nada, gente, nada mesmo, é um desconforto que não representa, assim, não anula a grandeza da fase que eu tô vivendo, então... Só que daí minha voz fica assim, meio afônica, né? E... Ai, hoje tá muito legal a pauta que eu vou gravar também, receita, ai, vai ter a tag junto com a Gabi, ai, vai ser muito legal. Então eu vou levar vocês comigo, agora eu tô indo lá pro Ariana Queiroz pra dar uma ajeitada, assim, na minha cara, né? E eu tô levando comigo uma banana porque eu não comi nada, né? Porque eu ainda espero um pouquinho, assim, até me sentir um pouco melhor e vamos embora. Tá um dia super lindo aqui em Itajaí, essa semana deu chuva, deu sol e já começou aquela carinha de inverno, assim, que a gente começa a sentir aquele... Aquele frescor, assim, pela manhã, né? Então aqui pra vocês conhecerem um pouquinho da minha cidade, Itajaí é uma cidade pequena, conhece... Mais conhecida é a nossa vizinha, Balneário Camboriú. Aí é uma cidade que todo mundo já ouviu falar, né? Itajaí ficou conhecida aquela vez que nós tivemos a enchente em 2008, né? Nós tivemos duas, assim, grande, mas 2008 foi a que teve bastante mortes e tal. Então acho que foi uma tragédia que colocou o nome da nossa cidade em âmbito nacional, assim, né? Eu não sei se vocês lembram, foi em 2008. A rua que eu morava ficou dois metros de água, assim, a enchente foi bem... Foi uma fase bem terrível, assim, pra cidade, sabe? Mas enfim, nos recuperamos e depois que nós nos recuperamos, passamos por outra em 2008. E eu já morava em outra casa e também entrou água, né? Ai, 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 ai... Mas são coisas que acontecem, né? Aqui no meu bairro dá pra ver o Rio Itajaí Assu, aqui na esquerda. Eu gosto bastante desse bairro. Chegamos, então, aqui no Ariana Queiroz, que é o salão da minha amiga Ari. Fica uns 10 minutinhos do meu bairro. É um bairro ao lado, né? Como Itajaí é uma cidade bem pequena, então eu chego rapidinho, não tem trânsito. Agora a cidade tá meio chato, assim, pra trafegar nos horários de pico, mas, assim, como um horário como esse é muito rápido. Vocês me perguntam aí onde que eu me arrumo. E muita gente, apesar de eu ter colocado um vídeo Se Arrume Comigo, que eu trouxe vocês aqui, ela fez a maquiagem em mim, e ainda me perguntam, ensina a gente a fazer maquiagem. Não sou eu que faço. Eu sei me maquiar, assim, pro dia a dia e tal, mas a Ari faz um make mais top, assim, né? Então, eu adoro, assim, ela é uma apoiadora do meu canal, né? Então, todo dia que eu gravo, eu dou um pulinho aqui e... Ficou mais bela, né? Porque eu fico muito branquinha sem maquiagem. Quer dizer, todo mundo, né, gente? E é isso. Vamos lá. O que aconteceu comigo, gente? Olha aqui. Hã? 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 Ah, e aqui a gente sai linda, né? Não tem como. Olha só que lindo make. Acho que dá pra ver o detalhe do olho. O batom ficou um pouquinho forte, assim. Eu não gosto muito forte. Só que até a hora de gravar, daí ele absorve um pouco, né? E assim, daí agora eu vou pra casa e vou arrumar uma comidinha pra gente. Talvez eu mostre pra vocês lá. Como já tem um feijãozinho que eu fiz, daí eu só vou esquentar. Talvez eu vou fazer um omelete, um ovinho. Eu adoro feijão com ovo. Eu adoro. Eu não sei se por que, por causa do meu trabalho, eu tenho que comer bastante fora. Quando eu tenho a oportunidade, assim, de comer aquela comidinha caseira, assim, simples, né? Uma saladinha, eu amo. E daí, então, daqui a pouco eu mostro pra vocês lá, tá bom? Gente, ainda como dá tempo de tomar um café, porque não tá bem na hora do almoço, a gente tá tomando um cafezinho aqui, eu e o Rafa. Com um bolinho da minha amiga, que ontem eu fui lá na casa dela, tô tomando aqui com um cafezinho. Amor, dá oi. Oi. E ontem eu fui lá... Lilica, um beijo, teu bolo tá delicioso. Ela colocou uma foto lá de noite, eu fui lá pegar um pedaço de bolo, tá muito bom. Sabe aqueles bolos, assim, de aveia com banana, com açúcar mascavo, assim? Ai, muito bom. Então, a gente tá comendo aqui um pedaço pra... Pra comer antes do almoço mesmo, né? Mas quando eu começar a mexer aqui nas panelinhas, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem a minha floreirinha de erva. E ontem eu plantei, isso aqui tá tudo murcho. Eu não sei se por causa do sol ou se... Ai, eu sou uma tristeza pra cuidar dessas coisas, sabe? Mas, por exemplo, o manjericão já tá bonitinho. Tem manjericão roxo. Ai, que lindo, olha só. Não sei se tá dando pra ver bem por causa da claridade. E ontem a gente plantou aqui hortelã, só que tá meio feinho. Tuco! Tuco, dá oi. Dá oi, Tuquinho. Ai, que cachorro lindo. Tuco! Aqui é o cantinho do Tuco. Geralmente ele vem fazer pipi aqui. Que bom, né? Melhor do que no chão de casa. Tô aqui mexendo algumas coisinhas. E tô fazendo uma salada. Daí eu já cortei aqui tomate, pepino. E deixa eu falar pra vocês, eu não aguento ralar cenoura, eu não gosto. Acho que fica tendo que fazer força. Aí eu vou passar nesse processadorzinho aqui. Que não fica tão bom quanto ralado. Mas quebra um galho, eu quero mostrar pra vocês. Então vamos ali, vamos lá. Fica meio em pedaços, sabe? Ai, mas só pela praticidade, gente. Olha. Eu amo esses meus robozinhos. Que vocês já viram nas minhas receitas. Olha só, ele não fica assim tão bonito quanto ralado. Mas tá valendo, né? Uma das coisas que eu mais gosto desse mini multiprocessador é pra picar alho e cebola. Quando eu via ele, eu achava, ai, deve deixar tudo mole. Mas não, fica em pedacinho. É super prático. Eu nunca mais cortei na mão, sabe? Então, esse é um eletro até bem baratinho. Eu acho que tem aí por uns 60 reais, mais ou menos. E é bem útil. Então, geralmente, pra cortar tempero, coisa assim. Ó, no final até que fica bonitinho, né? Deixa eu ver aqui se a luz tá ajudando aqui pra vocês verem. Olha, ele fica meio granulado, assim. E essa aqui é a nossa saladinha do almoço. E eu quero mostrar pra vocês essa panelinha aqui que eu comprei. Ela é bem pequenininha, ó. Olha o tamanho da minha mão. Ela cabe na palma da minha mão. Que é pra fazer ovinho frito. Então, como eu vou fazer um omelete, eu vou testar ela. Depois vou dizer pra vocês se é boa, se funciona. Porque eu gostaria de fazer um omelete, assim, durinho, sabe? Durinho não, inteiro. Geralmente o meu quebra. Então, eu vou testar e vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, eu já coloquei aqui. Daí tem mais claras do que gema. Na verdade, não é... Tem gente que faz assim por questão de proteínas e tal. Mas é porque eu quero guardar duas gemas. Pra receita que eu vou gravar hoje, que é o petit gâteau na airfryer. Ai, é muito bom. É muito bom, gente. E... Então, eu vou usar aqui as claras que sobrou e mais um ovinho. E... Coloquei ali o tomate. Eu vou botar também salsinha, que é uma coisa que geralmente eu guardo assim, ó. Congeladinha mesmo. Porque parece que estraga muito rápido, né? Então, eu coloco assim e aí sempre tenho a mão. Fica bem gostoso. É claro que cortado na hora fica melhor. Vou botar o queijo ralado. Parece que dá um sabor legal. Eu amo colocar cebola, mas o Rafa não gosta. Então, eu só coloco cebola quando eu faço só pra mim. Porque, coitado, ninguém merece, né? Comer uma coisa que não gosta. Então, eu abro mão e quando eu aprendi a cozinhar, eu colocava muita cebola. Daí, quando eu conheci o Rafa, eu... Ai! Eu não acredito que eu vou casar com uma pessoa que não gosta de cebola. Às vezes eu pensava, né? Nossa. Mas, a gente entra em acordo. Geralmente, eu uso mais picadinha. Ou como é aqui, daí eu acabo não colocando. E aí, pra temperar... Deixa eu segurar aqui. Eu vou colocar um sazon mesmo. Falam tão mal desse sazon, mas eu gosto dele, né? Mas se você não gosta... Só não colocar. E daqui a pouco, eu vou levar pra minha panelinha, pra ver se ela é boa mesmo, ou é conversa furada. Vamos ver se eu vou conseguir virar, então. Por cima, ele tá meio molinho. Não tô achando, assim, que eu não consegui virar inteiro. Ai, ai, ai. Ficaria bonitinho inteiro, né? Vamos ver, vamos ver. É. Mais ou menos. Até que ficou bonitinho aqui o meu ovo. Daí, agora, o nosso almoço aqui. Saladinha, arrozinho, feijão. E uma coisa que eu amo é abóbora no feijão. Não sei se isso é coisa de catarinense ou se vocês já comeram. Fica muito, muito bom. E agora, vamos papar, porque a Gabi já tá chegando pra gente começar a preparar pra gravar hoje à tarde. E eu tô super ansiosa pra conhecer ela e super feliz também. Gente, ela é fofa. Ela é como é nos vídeos dela mesmo. Tô aqui com a Gabi. Do canal Gabi. Vocês conhecem, com certeza. Ah, nada. É o canal Gabi Sales Cunha. E a gente sempre falava pelo ar, conversava um monte. E agora ela veio aqui me visitar. Eu ia aqui na minha casa. E ela vai ser minha vizinha. Vou morar uma hora daqui? É, uma hora daqui pertinho. Você é a amiga mais próxima dela. Vou vir pra várias coisas gostosas que ela faz. É, até que eu me viro, né? Ah, tá. Bom, gente, e outra coisa. Nós vamos gravar uma tag que é uma série que tá rolando no canal da Flávia Kalina. Que é o Influências da Infância. Agora a gente tá até aqui revendo as perguntas. Então, esperem aí pras próximas semanas. Vai aparecer no meu canal. Aí a Gabi, que honra, né? Que chique. Esse meu canal tá muito chique, gente. Que que é isso? Obrigada. Depois a gente mostra mais pra vocês. Tchau. Eu ainda nem sei o que é o meu bebê. No último ultrassom eu tava com as perninhas fechadas. E o médico foi super fofo. Ele deu um pulo. Ele ainda me colocou na sala de espera. Daí eu fiz todas aquelas coisas que todo mundo fala. Come chocolate, toma água gelada. O meu bebê não me fala. Oi, gente. Tudo bem? Quanto tempo eu não trazia vocês aqui pra minha cozinha pra mais um bebê gourmet. E agora sim, que eu já me sinto mais disposta, como eu venho falando nos vídeos do primeiro trimestre. Terminamos de gravar e estamos comendo a receitinha de hoje. Gente, nada mal. Nada mal. Aguardem aí nas próximas semanas porque tá muito bom. Tá bom, gente? E aí, Gafa? Aí sim, hein? Aí tá o papo. Muito bom. Aí, gente. Agora nós vamos gravar um vídeo para o canal da Gabi. E assim, uma entrevista que eu nem sei bem o que é ainda. Depois? Depois eu vou... Põe o link. Isso. Eu não sei quando vai ao ar, mas... Combinado. É. Eu vou divulgar ainda no meu Facebook. Depois a gente mostra pra vocês. Beijão. Gente, o meu dia tá acabando. A gente fez um churrasquinho aqui. Um dia a Gabi está hospedada. E foi um dia super legal, super corrido. Vocês viram aí que a gente gravou, fez receita. E foi muito legal, assim, a gente passar esse dia junto, né? Foi muito bom. E teremos outras oportunidades de aparecer, assim, juntas aí pra vocês. Porque, como eu falei, a Gabi vai morar aqui perto em Santa Catarina. Numa cidade que é uma hora só da minha. Então, esse foi o... É. Até que é perto, né? Esse foi, então, um dia em minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Não foi aquele dia tradicional, assim, porque... Foi aquele dia de gravação, aquela correria, mais arrumadinha. Mas, qualquer dia, eu apareço aí toda descabelada. Porque é a vida também, tem esses dias, né? Então, é isso, gente. Se vocês estão gostando do meu canal, se inscrevam. E curtam também, né? Se você gostar, dê o seu joinha. Um beijo. E até a próxima. Tchau.